Olá, todos muito bem-vindos à live semanal da BPSL. Esta quarta-feira o papo é com o André Gank, criador do Aras Valle do Arete, juiz de adestramento, treinador e cavaleiro. Então eu vou chamá-lo enquanto eu tô conectando aqui, vocês já sabem como mandar perguntas, como participar da nossa live. Vamos lá, André Gank. Tentando chamá-lo aqui, ainda não consegui, só mais um minutinho. Tô falando aqui com ele pra ver que eu não tô conseguindo conectar ele. Vamos lá. Olá, noites pra todo mundo que tá entrando. Eu não tô conseguindo conectar aqui o André Gank, mas eu acho que daqui a pouquinho eu consigo. Vamos ver, vamos ver o que mais que eu tô aqui em contato com ele. Não saiam daí e a gente já vai conseguir. Ainda não consegui. Mas só mais um minutinho que eu já falei com o André, estamos tendo alguns probleminhas técnicos, mas daqui a pouco ele entra e... E aí a gente consegue conectar. Pronto. Muito obrigada aos comentários do pessoal chegando, dizendo que gostam da live. Como você está vendo na quarta-feira... Ah, conseguiu, André. Eu vou te ouvir, André. Eu vou te ouvir, porque você fica entre a gente. Eu não falo, tem um problema técnico. André Gank. Tudo bem com você? Vamos começar a nossa live semanal da BPSL. Como todo mundo sabe, quarta-feira, às 19h, nós temos um ponto marcado com o criador de Cavalo Nuzitano. E o André, do Vale do Urete, que é o segundo criatório mais antigo do Brasil em atividade. É isso, André? É. Por enquanto, sim. Sim, sim. A gente teve o prazer de começar cedo e presenciar muita coisa acontecendo, tá certo? O André também é juiz nacional de adestramento, cavalos novos e de equitação de trabalho, juiz de cavalos lusitanos e é criador desde 1985. Então, quem quiser mandar perguntas, já recebi umas aqui quando eu compartilhei o convite da live no Stories, mas é só colocar na caixinha de perguntas ou escrever o comentário. André, eu sempre começo as lives para colocar todo mundo na mesma página e não presumir que todo mundo conhece todo mundo, pedindo para contar uma história, pode ser breve história, não preciso escrever um livro, do seu encontro com o Cavalo Nuzitano, como que você conheceu essa raça, como que você começou a criar. E aí a gente deslecha o papo, eu acho que a questão de você ser juiz, ser treinador, ser cavaleiro, tem muito a agregar para todo mundo que está escutando e as perguntas podem ser bastante variadas também. Tá bom, nossa história começou, na verdade o Vale do Arete começou em 76, tá? Não criando cavalos lusitanos e a gente criava cavalo árabe e a partir de 84, 85, o meu tio, que na verdade é o criador do Vale do Arete, é o Arnaldo, o grande Arnaldo, apresentou a ideia de entrar nos cavalos lusitanos, era uma raça super nova no Brasil, tinha 5, 4 criadores e que ele tinha entrado em contato com o Tony Pereira, que era o presidente da associação na época e que o Tony tinha conversado com ele e tinha incentivado ele a entrar na raça e então a partir daí a gente, ele, eu era uma, eu não era nada, ele falou, olha, vamos criar esse cavalo, esse lusitano, parece que é uma raça que anda bonito e é um cavalo grande, bonito, crinudo, vamos criar isso? Eu falei, opa, vamos tio! Então a partir daí a gente criou alguns cavalos cruzados e daquele tempo já, logo no terceiro ano a gente criou uma letra D muito interessante, que por um acaso uns 7 oitavos nosso, ele foi muito bem sucedido no salto, ele ganhava todas as provas, não é quase todas, todas as provas de 1,20m, contra o relógio. Olha que legal, ele falou aqui de lusitanos no salto, mas sempre pipocando, né? É legal ter um exemplo disso. É, o Danton, o nome dele era Danton do ART, ele foi vendido muito novo ainda, num leilão inclusive da associação, e ele para a dona Maria Bezemba, grande amiga, grande criadora, e ela investiu no cavalo, o cavalo saltou muito depois com o Fábio Rodarte, e fez muito do nome do Fábio Rodarte, ele ganhava todas as provas de 1,20m. Ele era um cavalo 7 oitavos lusitano, filho do Hiparco, que era o nosso primeiro garanhão importado, inclusive. É um cavalo, assim, com uma genealogia muito especial, porque ele era irmão próprio do Prodígio, e ele tinha 84,5 pontos e tudo. Bom, isso ficou na história, e vamos em frente. A partir disso, a gente fez duas importações, que num total de oito éguas, e depois compramos mais uma a gravata, uma palha blanco, e a partir dessas éguas importadas, que foram três filhas do Venturoso, uma filha do Twin, uma filha do Criptogâmico, uma barata freixo, filha do Maqueiro, a Zabala, cordovesa, que era filha do Jaquetão, e assim fomos. A gravata também era uma palha blanco, bastante sanguandrágio. Então, isso deu origem ao nosso rebanho, depois nós compramos outras eguas aí no Brasil mesmo, e fomos brincando, o Arnaldo, sempre com muita paixão, sempre muito bom gosto, sempre muita sensatez, e eu o contrário disso. E hoje, você mora nos Estados Unidos, mas o Aras continua em Arasariguama? O Aras continua em Arasariguama, com um número bastante reduzido, menos de 40 cavalos, isso, para o Vale do Eretê, isso é muito pouco, a gente já teve 120 animais, e com uma produção que sempre variou ao redor de 20 éguas, parindo todos os anos, agora a gente está com algo como 8, 6, estamos vendo qual é a produção que a gente está preferindo, e escolhendo a partir daí, certo? Voltando à criação, e antes que você me faça qualquer pergunta, que eu, aliás, estou aguardando, depois dessa importação, nós tivemos a visita de novos criadores, que acabaram comprando a grande maioria dessas éguas, muitas éguas foram, cinco éguas importadas, foram vendidas para o Arasianone, a base, muitos animais premiados da criação deles, deles foram originadas a partir dessas éguas que vieram da gente, não por nosso mérito, mas por mérito deles, está certo? Eles escolheram, eles vieram, e eles se deixaram aconselhar, e eles foram, e são muito bem sucedidos na criação, está certo? Depois disso ainda a gente adicionou éguas que a gente foi encontrando pelo caminho, na criação brasileira, éguas que inclusive hoje são muito mais importantes e muito mais presentes na nossa criação do que as éguas importadas, está certo? Entre elas, Lucerna do Top, uma filha do Criptodâmico, que depois deu origem à Medusa do Top, filha do Ilustre, a própria Querência do Top, uma filha do Bolero, que eram Silveiras, e depois Ligeira do Mirante, uma que veio da Interagro, depois a Quérola Harmonia e outros animais, a gente nunca se importou aonde encontrar a qualidade, desde que nos trouxesse qualidade dentro do parâmetro de qualidade de cada momento e da nossa percepção, está certo? E essa festa... Não, desculpa interromper, o foco da criação, ele, nesses anos todos, ele permaneceu mesmo, mudou, é sempre, hoje o foco é mais adestramento, como que isso era no passado? Bom, por uma questão de tempo, e eu ter começado a montar muito cedo, eu já tinha aula nos primeiros cavalos árabes que vieram para o Brasil, eles foram trazidos para Interlagos, por uma inglesa, e a minha mãe, aos quando eu tinha 3, 4 anos, já me levava para montar esses cavalos. Ai, meu Deus. Bom, então o fato é que eu comecei a montar e comecei a minha formação como cavaleiro muito cedo, então é claro que, ah, vamos comprar tal cavalo? Olha, o Hiparco, que foi o nosso primeiro garanhão, era um cavalo que, de 84 pontos e meio, para a época, talvez hoje ele não tivesse 60, mas não importa, o fato é que ele era um cavalo muito funcional, ele ganhou a prova de corta-mato dele, que era realizada na estação, na Codelaria Nacional, em Portugal, e então já tinha uma certa pedigree de funcionalidade, está certo? A partir daí, além disso, muitas das éguas que a gente importou, eu montei, me lembro bem, eu montado na Faena, uma filha do Chairel, e outras tantas, na própria Cordoveza, que era uma letra C muito antiga, e na própria X, a Barata Freixo, e isso, olha, era a prioridade? Não, não era a prioridade, mas isso, sem dúvida, tinha um papel preponderante, está certo? As melhores, as éguas mais gostosas de montar, ou que se portavam melhor, eram mais valorizadas, está certo? Claro que um embrião de criação, numa raça que era também embrionária no Brasil, não tinha um profissionalismo, e eu, olhando para trás, eu vejo muito bem isso, que, olha, nós nos divertimos muito aprendendo e tentando criar, com todos os erros e acertos que isso trouxe, está certo? E você falou de montar éguas, né? Aqui a gente já teve de tudo, né? Gente que monta, que não monta, e, assim, acho que a sua... Já foram 20 e algumas coisas entrevistas, eu não lembro exatamente o número. Não chegamos a um consenso, mas o consenso que chegou, mais ou menos, é que hoje é importante montar égua, até para você ver e colocar mais, empistar mais éguas lusitanas na pista, lusitanas, porque a gente vê de outras raças, né? E no lusitano a gente vê muito garanhão em pista e menos éguas. Essa realidade, ela continua... Eu acho isso muito relativo, tá, Roberta? Eu acho o seguinte, talvez pelo grande número de castrados em outras raças, e não no lusitano, o fenótipo, quer dizer, o estado corporal dos machos, talvez pela testosterona, ou talvez porque o macho no lusitano seja maior e mais forte, mas isso pode ser também, de novo, falando, pode ser porque a gente não vê muitos garanhões em outras raças, mas, de fato, o garanhão lusitano é uma coisa muito corpulenta, é uma coisa muito exuberante, é uma coisa que chama muito a atenção, tá certo? Então, é claro que você tem um lusitano, e você tem uma lusitana, você vai preferir montar o macho como usuário, tá certo? Um usuário que vai buscar um lusitano pela beleza, pela corpulência, quer aquilo, e a égua muitas vezes não oferece, muitas vezes, a maioria das vezes não oferece isso, tá certo? Então, quando você fala, não, vou montar a minha égua, ou é porque é uma égua que tem um corpo avantajado, ou talvez mais parecido com um macho, e daí a gente pode se perguntar se o mérito da égua lusitana, ou o biotipo comercial, ou mercadológico da égua lusitana, é uma égua que se pareça mais com um macho? Talvez. Ou talvez que produza machos bonitos, eu sei que isso pode parecer machista, não é, tá? É uma questão estética, tá certo? Eu acho o seguinte, o cavalo lusitano é um cavalo bonito, é um cavalo corpulento, uma pessoa que vai atrás do cavalo lusitano está procurando isso. Então, se a égua, na produção, oferece isso, ou na cela oferece isso, bem que seja. Então, agora voltando ao arete, a gente sempre montou algumas éguas, principalmente as que, que a gente mais gostava, tá certo? A turmalina, que é a letra T, lá longe, tá velhinha, tal, ela foi montada, foi melhor égua montada na exposição dela, isso faz muito tempo, turmalina, irmã do Xangô do arete, tá? e depois disso, a gente tem, sempre teve uma ou outra égua montada, claro que, dentro do tempo, as éguas eram, eram mais requisitadas na criação, porque você não tinha, até certo ponto, a transferência de embrião, então, para você ter aquela genética, para você usufruir da genética que aquela égua oferecia, você tinha que botar ela para produzir, para criar, a partir do momento em que você começou a fazer transferência de embrião, você teve uma maior possibilidade, uma disponibilidade, da égua como animal de montaria, certo? E daí veio, a turmalina teve embriões transferidos, e portanto, ela foi para a cela, a uma sobrinha dela, a fuligem do arete, ela também foi montada logo cedo, foi vendida, hoje está aqui nos Estados Unidos, fazendo grande prêmio, a filha da fuligem, a Indochina do arete, também está aqui nos Estados Unidos, montada e fazendo prova, e batendo recorde de pontuações, então são éguas que a gente conseguiu e consegue, das quais a gente consegue usufruir a genética, e desfrutar delas na cela, certo? Claro que isso dá um recurso de avaliação delas, e dá, sem dúvida, e é claro que sim, está certo? E você acha que com essas novas técnicas, de reprodução, a gente vai ver mais égua em pista? Ou é uma questão de costume? Não sei. Depende do fenótipo da égua, depende do que pista é essa, está certo? Eu acho que pista, ou performance, eu acho que o lusitano, não é uma raça feita para destramento, ou feita para o toreiro, toreio, ou para o salto, é uma raça de cela, então, eu acho que, tendo mais disponibilidade, de, de, ventres, de, por causa das técnicas de reprodução, você tem uma disponibilidade maior, então, éguas boas podem ser montadas também, e não precisam perder, a função reprodutiva, de passar a genética delas para frente, e aumentar a frequência, dos genes dela, na população, de lusitanos, está certo? Então, isso é uma... Não, pode continuar, pode continuar, eu vou fazer uma pergunta. Não, não, vamos lá. O Andréno Soares mandou uma pergunta, quando eu compartilhei, quando a gente fez a chamada no Stories, ele quer saber, qual é a característica, que se deve preservar no lusitano, visando ao adestramento, na criação? Ok, para o adestramento, se você for olhar, de fato, qual é o objetivo do adestramento, é chegar, teoricamente, é chegar no grande prêmio, certo? O grande prêmio, ele, o cavalo de grande prêmio, tem que ter, primeiro, sanidade, certo? Tem que ter membros, certo? E, e, temperamento, e montabilidade. Você tendo membros, e, montabilidade, você, praticamente, ensina qualquer cavalo. Se o cavalo não quebra, e se o cavalo se deixa ensinar, certo? Então, eu acho que, temperamento, e, membros, são as duas coisas, principais, em termos de, de cavalo lusitano. É claro que, sem deixar, na minha opinião, sem deixar escapar, a característica racial, do lusitano, que, para mim, é, o lusitano, é um galopador, de dorso flexível. Ah, mas é um cavalo de tourada, são, a tourada, veio depois do cavalo, a tourada, já é um uso, ou o adestramento, também é um uso. O cavalo lusitano, é um cavalo de galope fácil, galope gostoso, e um dorso flexível. É, e eu acho que, essa é a grande influência, a grande contribuição, do cavalo lusitano, ou do cavalo ibérico, cavalo ginete ibérico, né? que é a, é, o biotipo da, da península ibérica, dentro do pursa inglês. Ah, o pursa inglês, mas o pursa inglês, não tem nada de lusitano, o pursa inglês foi, é, foi feito a partir de garanhões árabes, e é, só que um cavalo árabe, não cobriu outro cavalo árabe, que cobriu outro cavalo árabe, isso não existe na, na biologia, tá certo? na natureza, isso não produz descendentes férteis, eles cobriram, eles trabalharam esses garanhões, sobre uma base de, as royal mares, que eram, éguas ibéricas, que eram as éguas de cela, das casas reais, da Europa. Então, essas éguas, eram éguas de sangue ibérico, que eram usadas para autoescola, para equitação, para lazer, inclusive. Então, sobre, sobre essa base de éguas ibéricas, ou com uma influência de sangue ibérico muito grande, vieram esses garanhões, inclusive o Uber Bear, que eu acho que é onde está a qualidade toda, tá certo? Você falou uma coisa interessante, não quebrar o cavalo, e aí eu queria escutar um pouquinho do treinamento, né, porque não basta você criar o cavalo, fazer lá as combinações, se você, na hora de ensinar o outro, errar-se, na hora de você colocar o cavalo nas diversas competições, não seguir a escala de treinamento, ou não ter um treinador, um jinete adequado e bem formado para isso, e aí eu queria, com o seu olhar de juiz, cavaleiro e treinador, entender um pouquinho de como que você trabalha essa dinâmica, e o que que você acha que deveria ser feito, para justamente não quebrar o cavalo, porque o lusitano é um cavalo que se dá muito bem, se dá muito facilmente, né? É, o cavalo lusitano é um animal generoso e tolerante, isso acaba fazendo com que muitos profissionais, sem ou preparo, ou escrúpulos, ou condição, ou sem educação, veja isso, cada um não estou dizendo, olha, a culpa é... não tem culpa, é o que é, tá certo? Então, mas o fato do cavalo lusitano ser tolerante, isso faz com que muitos profissionais, ou não profissionais, enfim, muitos cavaleiros, busquem no lusitano, para bem e para mal, espaço para suas limitações, como de forma geral, todos nós fazemos isso, eu quero um sapato que me calce, eu quero um cavalo que me leve, tá certo? Então, mas eu acho que isso acabou, acabou durante muito tempo, contribuindo para que o lusitano fosse pouco desenvolvido, nas suas potencialidades, tá certo? Mas, por outro lado, muito desenvolvido, numa característica muito importante, que é a tolerância, tá certo? Quando você expõe uma raça, ou uma população, a cavaleiros grosseiros, ou a cavaleiros pouco técnicos, você também acaba selecionando um cavalo mais sofredor, sofredor não é que... sofredor é um termo português, que descreve o lusitano, no sentido de tolerância, certo? De estabilidade, de deixar passar um pouco, certo? Então, deixar passar muito, desculpa. Então, acho que, por um lado, diminuiu muito o número de cavalos que foram desenvolvidos e mostraram categoria e que, de fato, tinham, e outros não mostraram o que poderia ter, por causa da tolerância, certo? muitos desses lusitanos, muitos cavalos foram perdidos porque não acharam quem os desenvolvesse, tá certo? Então, voltando à sua pergunta sobre o que se deveria fazer, resposta, na minha opinião, tá em... é a mesma para quase tudo que é estudo. Estudo, estudo, estudo. eu acho que quanto mais você se preparar para fazer o que você vai fazer, melhor você vai fazer. Mais condições de fazer. Claro que a gente tem que, não pode ignorar que a equitação, infelizmente, é uma é uma ciência, mas é uma ciência onde se estuda muito pouco, tá certo? Talvez seja a ciência onde se mais estuda, menos estuda, tá certo? A parte técnica, né? O pessoal aprende muito na prática e aí a gente... Você acha que isso é de uma maneira geral ou só na parte da equitação ou isso vale para a criação também? Eu acho que vale para a criação, eu acho que vale para o preparo dos animais, para o treinamento, tá certo? Mas, veja, eu sempre fui muito contra isso, eu sempre achei que mas como isso é um absurdo, foi o que foi, é o que é e eu acho que com a grande procura internacional, e com as barreiras sanitárias e com os requerimentos técnicos que estão sendo solicitados para a criação, para os criadores ou para os comercializadores, esse novo preparo está vindo de cima, não está vindo de baixo. O criador está falando meu Deus, eu quero criar, tem mercado para o cavalo, só que os meus cavalos não estão correspondendo, então eu vou ter que alimentar melhor, eu vou ter que treinar melhor para ir de encontro ao mercado. E hoje, de fato, você tem um grande número de criadores investindo, olha só que coisa bacana, investindo na sua mão de obra, tá certo? quando não são seus filhos, nos quais também está se investindo, tá? Muito bacana ver o pessoal vindo junto, os Manoéis, os Tavares, a Giovana, o próprio filho do Orfeu, esqueci o nome dele agora, não sei como, mas é o Vitor, o Vitor, eu achei ele também fantástico, e então eu acho que tem um movimento dentro do corpo de criadores muito bonito, e eu acho que isso muda a história do Lusitano no Brasil, tá? Eu acho que o Brasil sempre foi um país de criadores, de amantes da criação, e isso está se transformando em um país de amantes da equitação, olha que dentro dessa demanda comercial tão forte, tudo, ainda vai ter muito criador, vai ter muito cavaleiro apaixonado pelo que faz, eu acho isso fantástico, acho que isso faz com que as pessoas vão atrás de informação, e isso vai mostrar muito das capacidades, das potencialidades do cavalo Lusitano, o que vai ter gente comprometida. Isso você acha que também tem a ver olhando o Lusitano num espectro mais mundial, ano retrasado, se não me engano, rompeu a barreira dos 80% numa prova freestyle com a Maria Caetano, você vê ele mais em provas de alto nível competindo na Europa, isso tudo que você falou que puxa de cima, isso vem nessa seara? Eu não sei se uma coisa puxa a outra ou a outra puxa essa, entende? Eu acho que a partir do momento em que você tem uma criação um pouco mais profissionalizada, e voltando a questão do grande Adriano, grande Adriano, a questão do Adriano sobre o que se tem que fazer, olha, pra você ter membros, você tem que ter uma boa nutrição, você tem que ter um bom casqueamento, você tem que ter um bom veterinário acompanhando a criação, um bom ortopedista, tá certo? então, a partir do momento que você teve uma demanda do mercado por cavalos, você com certeza teve em muitos criatórios uma resposta na qualidade da criação, uma adequação da criação, mesmo, seja, mesmo em Portugal, você tem criadores fantásticos em Portugal, de passagem, certo? Mas você, em muitos, quando eu ia muito pra Portugal, na década de 90, eu fui muito, muito, montei muito em Portugal nessa década, você ainda tinha alguns criadores que deixavam o cavalo ou as éguas comendo o resto de colheita, certo? Então, não era um produto, era um subproduto, a partir do momento e isso começou pelos espanhóis, começaram a ver o cavalo como realmente alguma coisa a ser produzida, a ser cultivada, a qualidade começou a melhorar muito. A qualidade melhorando muito, você teve um reconhecimento cada vez maior do mercado, que deu sustentação à criação, que deu o retorno criando cavalos. Não é cavalos melhores, eu não acho, sinceramente, que a qualidade genética do cavalo lusitano hoje seja melhor do que há 30 anos, eu não acho, eu acho que o cavalo lusitano sempre foi bom, aliás, sempre foi ótimo, agora, muitas vezes, subnutrido e é um cavalo, de novo, sofredor também na parte alimentar, quer dizer, produz uma coisa que na zootecnia a gente chama de plasticidade fenotípica, que é a capacidade do organismo de mudar e adequar o fenótipo de acordo com a variação no ambiente, cavalos criados com uma nutrição um pouco pior, alongavam o seu crescimento por mais tempo, quer dizer, cresciam menos por mais tempo, certo? Então, mexe muito, certo? Então, voltando ao Adriano, membros, casqueamento, qualidade na criação, e isso acabou, na minha opinião, acaba virando, fazendo girar essa roda. Hoje, você em Portugal tem criatórios fantásticos, muitos, admiro muitos, vejo muitos cavalos de potencial para serem equadores, bom, e porque eu acho que essa genética já está aí faz tempo, acho que não é uma coisa, meu Deus, criaram um gene novo, não tem, não tem, o Lusitano sempre foi um cavalo. Já não tinha, né? Pois é, acho que essa genética está aí, o Lusitano é um cavalo de estudebook fechado, ou seja, o que está dentro, está dentro, muda um pouco a frequência, isso é uma coisa que inclusive preocupa um pouco, tá? Quer dizer, o uso de poucos garanhões cobrindo muito, muitos garanhões cobrindo pouco, tá certo? Mas essa genética já estava aí, eu acho que a forma de criar mudou muito, mudou muito, então, membros melhores, alimentação melhor, isso precozizou um pouco o crescimento, tá? Não necessariamente a altura final ou a estrutura final, mas trouxe, antecipou muito o crescimento dos animais. Vamos lá, Roberta, você. O Betarelli colocou aqui, mestre André Gancki, sua visão cavaleiro mais empresário do cavalo é de vanguarda. Eu queria que você, pegando o gancho desse comentário dele, essa visão de cavaleiro e empresário, que foi um pouco do que eu comentei no começo da live, de ser juiz, de ser treinador, de ser cavaleiro, eu queria entender como isso muda a sua visão e como que você avalia, o que você olha num cavalo quando você vai tanto escolher para fazer a combinação da criação, quanto você vai escolher para montar, treinar, falar, ó, esse cavalo que eu quero pegar para mim, que eu quero colocar nas pistas, como que você faz essa escolha? E aí também tem o lado coração que você quer ficar e o lado empresário que não, esse aqui eu vou vender, né? Eu tenho que aceitar a minha condição que eu moro nos Estados Unidos, então eu não vou, não estou nesse momento no Brasil para treinar para começar os cavalos que estão sendo criados, então nesse momento eu tenho que me adequar ao mercado, eu acho que isso traz para mim, isso é positivo para mim ter que me adequar ao que os outros pensam, tá certo? É um exercício interessante que está me ensinando muito, tá certo? Agora, em relação a escolher os cavalos, eu estou escolhendo cavalos para comprar e eu estou sempre buscando cavalos no Brasil, enfim, onde eu achar um cavalo bom eu vou atrás dele, mas no passado sempre foram cavalos que agradassem muito ou ao Arnaldo ou a mim, a minha visão é um pouco diferente do Arnaldo porque eu estava sempre em cima dos cavalos, mas o Arnaldo sempre teve muito bom gosto e trouxe importantes pontos de vista, acho que deveria ter ouvido ele muito mais, aliás, em tudo. Ao longo do tempo, Roberta, eu tive o privilégio de ver cavalos muito importantes, de diferentes formas, por exemplo, o primeiro filho do afiançado, o filho mais velho do afiançado, que foi o cavalo mais importante do Brasil durante muito tempo, o primeiro filho dele foi o Olegário. O Olegário veio, foi domado na nossa casa, foi domado no Arete, o seu Tony ligou para a gente e mandou para eu domar o Olegário. o cavalo era até quatro anos, até três anos e meio e nunca tinha visto cocheira ou nada dessas modernidades e foi ele mandado lá para casa para ser domado e daí chegou lá selvagem, tudo, a Barra do Tietê era um lugar afastado e onde os cavalos eram selvagens e depois ele acabou se acostumando com a gente e deu um cavalo fantástico, por um acaso depois disso a gente acabou comprando ele mas não só ele passaram por mim quer dizer eu tive o privilégio de fazer parte da vida e esses cavalos fizeram parte da minha de muitos cavalos importantes no Brasil por exemplo o Olegário que foi o primeiro filho do afiançado depois eu montei alguns filhos do Chiquichique que o pessoal da Interagro grandes criadores hoje os mais antigos em atividade do Brasil me deram oportunidade de treinar filhos do Chiquichique então eu tive a oportunidade de conhecer temperamento conhecer essa energia que eles tinham ato contínuo eu tive a oportunidade de escolher dois cavalos um eu escolhi outro a Cecília escolheu grande Cecília um foi o obtuso Interagro e outro foi o Nirvana Interagro os dois vieram para serem domados o Bituso Interagro uma grande paixão um excelente cavalo o Nirvana um cavalo que foi apesar de ser muito manso eu sentava em cima dele dentro da cocheira ele deitava eu deitava em cima dele era um cavalo extraordinário mas tinha um equilíbrio um pouco complicado e apesar disso tinha um potencial fantástico quer dizer um cavalo fantástico e de fato foi classificado para pan-americano o obtuso depois quando eu fui para trabalhar na Alemanha isso foi em 2002 que eu fui trabalhar lá o obtuso e o Nirvana foram para a pia e o obtuso o Nirvana se deu muito bem com ela pelo obtuso eu acho que não chegou onde poderia para mim fantástico depois disso ainda teve o oceano do top passou também eu tive a oportunidade de fazer uma parte grande do treinamento dele montei o ninfo montei isso como cavaleiro e depois também como aprovando garanhões eu aprovei o relâmpago excelente relâmpago do retiro aprovei o poderoso do retiro cavalos que fizeram histórias aqui exatamente muitos desses cavalos que fizeram história eu tive o privilégio ah olha eu fiz em alguns sim fiz parte grande do treinamento outros estavam lá na aprovação mas isso me enriqueceu muito e me deu uma visão muito abrangente do universo de garanhões e de cavalos que estava o que estava acontecendo estava ali de camarote às vezes como julgando pontuando como garanhão às vezes julgando na pista às vezes montando então isso foi muito muito importante para mim foi um privilégio muito grande e isso de certa forma de certa forma não desculpa com certeza afetou muito a linha de criação no arete a linha depois olhando para trás não que isso tivesse sido não que isso tenha sido uma coisa muito pensada e não foi hoje olhando olhando a criação do arete olhando para trás é a gente chegou num biotipo um pouco relacionada do Xangô que é filho da querência com mistério filhos do vento que eu estou tentando não 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 ocultar nenhum sufixo tá certo porque eu acho que todos os criadores inclusive o grande Betarelli todos os criadores tem seus méritos e eu acho que tem uma contribuição a dar para a raça deram muitos já deram outros ainda vão dar e então eu estou tentando preservar os sufixos tá certo então voltando chegou uma pergunta aqui do Nuno que eu fui compartilhar mas o que você acha do Peralta dos Pinhais eu acho que bom então voltando aos garanhões que eu montei o pai do Peralta que era o Hipólito o Hipólito também passou lá em casa ele quando foi adquirido pelo pela Simone ele passou em casa e depois ele ainda voltou lá para casa quando ele já era do Salgado da criação LS tá certo e o Hipólito eu acho eu gostava muito dele assim como gostava do famoso que também era outro garanhão que passou em casa e na linha dos cavalos que eu tive chance de montar o Tulum foi montado Tulum comanda Sien foi domado lá em casa também entre outros mas eu acho o seguinte o Hipólito era um cavalo muito lusitano no sentido de montabilidade no sentido de entrega tinha umas costas ótimas tinha a frente um pouquinho baixa como era comum característico dos filhos do criptogâmico e junto com essa característica do criptogâmico veio a qualidade do criptogâmico que eu adoro e que faz parte felizmente faz parte do sangue presente no 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 R&T e eu eu acho que o Peralta tem dar muito pelo que eu tenho visto no Brasil no México em Portugal Colômbia é dar membros da tamanho eu acho que sai muitas vezes é claro que o Peralta é um cavalo que que não nem todos os filhos dele puxam todas as características da mesma forma eu vejo na progênia do Peralta eu vejo um pouco um temperamento mais próximo de um warm blood de linha antiga tá certo e e um pouco mais distante de um lusitano pra bem e pra mal tá certo pra bem e pra mal caracterista exato eu acho que pra bem e pra mal quem quer um cavalo um pouco mais trotador e um pouco mais forte um pouco menos malhável em muitos casos pode pode se beneficiar desse sangue uma pessoa que quer muito um cavalo muito malhável muito junto do cavaleiro muito vai pode ser que não encontre nessa linha respeitando exceções respeitando a seleção que o criador faz claro pode ser que não encontre muito isso nessa linha eu acho que como todo garanhão você tem que conhecer o que estudar e ver o que o cavalo dá e você vai poder usar ele da melhor forma possível o Marcelo Delavec pergunta boa noite sobre o sonho HL certo foi um cavalo que me impressionou ele veio domar em casa junto com o Tulum e eu tinha acabado de chegar da da Alemanha e eu e eu me impressionou eu fui ver os dois os dois vieram domar em casa e eu acabei comprando o sonho o Arete acabou comprando o sonho e era um cavalo que me impressionou muito 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 ossatura é um sangue que eu gosto muito é bastante fechado em dragão que por um acaso é exatamente o cavalo mais presente nas nossas genealogias porque Xangô tem dragão duas vezes porque Utopia Imperial meu cavalo querido também tem dragão e o sonho H&M também tinha dragão e é o seguinte o sonho era um cavalo que dava muita estrutura muita beleza um trote espetacular certo espetacular e por acaso apesar de ter um uma carga de sangue Andrade 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 ele era um cavalo que acertava muita cabeça dava um se você tinha a gente tinha umas cabeças um pouco aralizadas o sonho dava muito corrigia muito isso dava muita tipicidade tá certo muita garupa é um cavalo que apesar de ele ter ganho muitas provas de adestramento eu não não era o meu favorito na montaria mas a beleza que aquilo dava era uma coisa de louco era uma coisa de louco agora a gente chegou no momento da live sempre tem esse momento que todo mundo começa a perguntar do que você acha de algum outro cavalo e a gente tem que dar uma acelerada aqui senão nosso tempo nosso papo tá indo muito bem senão o tempo aqui acaba vamos peraí chegaram mais a gosto é o Mauro Fiorentino quer saber do Herodes do Alentejo é Herodes do Alentejo você sabe que o Herodes não Alentejo o Herodes do Alentejo que por um acaso Maurão Maurão um abraço pra você eu acho que você é uma das pessoas que ajuda muito o Lusitano você tá sempre de alto astral você sempre levou e apresentou bem os seus cavalos com alegria e eu acho que isso dá uma uma ajuda muito boa eu acho que quem traz isso pro Lusitano quem mostra os animais com beleza e com felicidade joga a raça pra cima tá certo então eu acho que você eu te admiro muito por causa disso tá certo e porque o seu humor é muito melhor que o meu um abraço Mauro bom vamos ao Herodes do Alentejo Herodes do Alentejo era um filho do Zico portanto ele era um irmão do Hostil inclusive da mesma idade tá certo eles tem eles tinham a mesma idade o Herodes do Alentejo está vivo aqui na Califórnia não comigo mas ele está vivo aquele cavalo era um sobrevivente total tudo que podia dar errado deu errado com ele ele sobreviveu a tudo e tinha uma passagem passagem de trote alongado quer saber o que é passagem de trote alongado era com aquele cavalo uma coisa de louco o Herodes era filho do Zico ele ele foi o segundo outro importado por nós ele veio ao pé da Xissa e ele foi um cavalo tinha um sangue bem interessante eu gostaria de ter usado mais ele se eu desse para andar para trás e desfazer muitos dos erros da criação eu teria usado muito ele tá certo como a grande maioria dos filhos do Zico tinha um dorso um pouquinho visualmente um pouquinho deficiente funcionava muito bem galopava muito bem muito bom passo e eu acho que passo e galope tem que ser vistos como prioridade no cavalo lusitano tá certo? abraço maurão vamos lá duas pessoas perguntaram sobre utopia o Daniel Biazini foi um deles e o outro mandou no comentário que eu consegui perder porque ficou muito pequeno mas vamos lá para você falar um pouquinho da utopia utopia imperial criado pelo Flávio Monteiro ele veio para casa para terminar a doma e e bom começando pela genealogia dele ele é um dragão afiançado tá certo? isso já comenta bem grande Betarelli o Daniel Biazini o Betarelli grande Daniel e grande Betarelli grandes amigos e pessoas importantes dentro da raça no Brasil também eu acho cada vez mais bom utopia era filho do dragão na ofensa do top que era afiançado eu acho que só por isso já começa de um ponto elevado o comportamento desse cavalo era muito muito interessante o cavalo que se deixou ensinar muito bem e ele tinha um ferimento na mão direita que que fez ele sofrer um pouco e atrasou muito ele então ele ele passou dois anos ali quando chegou em casa fazendo série elementar você sabe bem que a série elementar é passo trote galope e olhe lá e daí ele já estava depois desse segundo ano de elementar ele estava pronto para fazer São Jorge e é foi é isso que ele fez como se salta de um cavalo de elementar para São Jorge me dar a fórmula porque eu quero não, não tem fórmula e a fórmula mesmo não tendo fórmula é a seguinte a gente tem que aprender o cavalo antes de ensinar o cavalo o cavalo sabe tudo de cavalo eu falo para todos os meus alunos em todas as clínicas em todas as aulas o cavalo sabe tudo de cavalo a gente que tem que aprender tá certo então o vamos pegar um cavalo vamos desenvolver uma relação com ele vamos aprender o cavalo observa o cavalo a escala de treinamento é um excelente roteiro a ser seguido mas você aplicando a grade o grill da escala de treinamento sobre cada cavalo vai te dar uma resposta diferente vai te dar um resultado diferente então eu acho que a minha sorte foi que o Utopia falou vem cá André vamos brincar vai e ele me entendeu rapidamente eu estava com calma eu tinha eu tinha um outro da mesma idade que ele que foi vendido num preço que me deu tranquilidade de poder ensinar ele sem pressa e quando a gente ensina sem pressa o treinamento voa então ele foi isso eu só investi no equilíbrio do cavalo passei dois anos ali equilibrando e é claro que ele estava competindo no elementar porque eu não queria fazer um trate alongado porque eu não queria correr o risco de fazer uma coisa sem estar bem feita com ele em pista então eu estava fazendo só o que estava sobrando e estava investindo no treinamento dele ele foi um cavalo facílimo está vivo ainda com a dona Ana Mantegasa grande dona Ana que cuida que eu sou muito grato a ela por ter comprado ele e cuidar dele como ela cuida está certo então voltando a utopia era um cavalo que tinha muito equilíbrio se deixou ensinar muito rápido muito fácil e eu tive a possibilidade de tomar o tempo que ele precisava para ensinar então foi tudo muito fácil e tudo que e quando ele chegou no grande prêmio chegou sobrando está certo o incidente que tirou ele de competição não teve nada a ver com ele e assim vai continuar e eu tive a tranquilidade de manter ele fora dos assuntos extra pista grande utopia imperial bons filhos mais um mais um Remoto Ferreira quer saber sua opinião sobre o Dublin do Arete tanto como atleta como reprodutor certo o Dublin do Arete nasceu foi vendido para o grande Haroldo Riceto com poucas semanas ele chegou na minha casa e falou André você que vai escolher eu quero um cavalo que fique muito grande preto e muito bonito muito grande preto e muito bonito é aquele potro ali ele acreditou levou não se arrependeu graças a Deus e o Dublin ele tem as virtudes do Dublin temperamento inacreditável dá tamanho e estrutura para os filhos tá certo eu acho que o grande a grande virtude dele montado é o temperamento é a espada solta a dimensão do andamento tá certo e como pai pelo que pelo que eu tenho visto ele é um grande avô materno tá certo então as filhas dele são interessantes como matrizes é a informação que eu tenho tido não não vi muito de perto mas é isso que eu tenho visto tá bem próxima vítima não acho que acabaram agora eu queria antes da gente acabar você está nos Estados Unidos eu queria falar um pouquinho sobre as perspectivas do cavalo luzitano aí e do mercado comprador em todas as lives os criadores sempre enfatizam claro o cavalo que vai chegar no GP mas na live da semana passada com o Vitor Silva que também fica aí nos Estados Unidos ele enfatizou muito o mercado do Amador o mercado que vai consumir e eu acho em particular que é um mercado que vai levar o luzitano enfim que é a grande massa nem todos os cavalos vão chegar em GP como nem todos os atletas vão chegar em GP eu queria um pouco ouvir o seu balanço de como que está esse mercado se está aquecido ou não para o luzitano tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos essa sua visão sobre o cavalo que chega no GP e o cavalo para o Amador se há mercado para tudo isso eu acho que separar um cavalo que compete em grande prêmio precisa de todo uma embalagem em volta dele uma embalagem de sanidade uma embalagem de preparação física de preparação técnica tá certo isso é um cavalo que tem chance de chegar no GP se não se cuida disso o cavalo não vai chegar o que não quer dizer que ele não vá fazer exercícios de grande prêmio que são piafeia passar os pês pirueta passar piafê e passo tá certo os pês e o resto é detalhe tá certo então muitos cavalos podem fazer isso sem ser cavalos de GP certo o cavalo de GP é um cavalo que tem que pensar antes do cavaleiro que tem que estar super adiante da perna que tem que estar super afiado nas ajudas um cavalo de Amador pode fazer os exercícios mas tem que ser tolerante e tem que ser sofredor entre aspas quer dizer tem que ser tolerante tem que ser manso fazendo os exercícios isso é uma característica muito do Lusitano eu acho que essa é uma das grandes um dos grandes motivos porque hoje o mercado quer muito Lusitano por isso porque você consegue montar num cavalo que ainda é são que não está velho e fazer exercícios de grande prêmio sem ser um bom cavaleiro você pode ser um cavaleiro mediano você pode ser um mau cavaleiro e o cavalo Lusitano te dá essa possibilidade vai te buscar onde você está e vem trazendo como fez com vários cavaleiros brasileiros certo Lusitano muitos cavaleiros muito que tiveram muito sucesso que tem muito sucesso começaram sem condição de montar e o Lusitano foi trazendo e foi dando a esses cavaleiros muitos a condição e tempo fazendo bons exercícios e tempo para aprender então eu acho que esse mercado de pessoas que querem ser ensinadas com a ajuda de um cavalo que não seja um cavalo descartado do Warm Blood de um cavalo quebrado um cavalo amassado para montar e aprender certo com qualidade então acho que em termos de mercado tem muito mercado acho que tem muito mercado o mercado americano o mercado mesmo mercado o mercado europeu também é muito comprador e eu acho só que esse mercado não não vai tolerar barbaridades não vai tolerar comprar um cavalo que sai do Brasil medindo 1,65m e chega aqui medindo 1,58m e vice-versa está certo? não vai tolerar um cavalo que chega sai do Brasil como um cavalo schoolmaster de amador e chega aqui como um cavalo de 5 anos que faz um piafê fugindo do chicote e depois fica tenso e depois vai fugir com a dona eu acho que então pequenos cuidados de não romper com o pressuposto quer dizer um cavalo quando você você diz que o meu pressuposto é que quando uma pessoa te apresenta um cavalo fazendo um piafê toda a escala de treinamento está sustentada atrás o relaxamento o ritmo e a regularidade que é onde vive você presunve que tenha e não que não faça o piafê exato então eu acho que essa questão de não romper com um pressuposto sustenta o mercado a partir do momento em que sim você vende um cavalo em cima de um vídeo ou em cima de um test drive onde a pessoa consegue fazer o piafê e depois a pessoa não consegue andar ao passo é muito perigoso está certo então não romper com o pressuposto é o que vai sustentar o mercado aí os fornecedores os produtores de de cavalo os treinadores vão escolher com qual a qual é a longevidade desse mercado está certo se a gente ficar dando canelada no nosso cliente vai doer a canela dele ele vai fugir se opa desculpa mas se os cavalos que que forem apresentados e oferecidos oferecerem qualidade esse mercado ainda vai se multiplicar por 20 porque todo mundo vai querer um lusitano que leve ele para a olimpíada ah mas não vai ganhar para a olimpíada veja menas quando eu comecei sozinho em 90 e 89 90 91 a competir em adestramento no Brasil olhavam para mim e falavam o que é isso você não pode isso não serve isso aí você está montando galápago letra G da rodada anterior depois Herodes do Alentejo depois Gengistão um garanhão filho do noveleiro na importada que era da Interagro e assim por diante ele não tinha aceitação e daí o adestramento não prevê as regras da FEI e da CBH e da Federação Política não prevém uma raça de cavalo prevém que o adestramento deve ser usado para aprimorar as habilidades físicas do cavalo é isso que está na regra não que cavalo então um adestramento pode ser feito em diferentes cavalos com diferentes configurações uns galopam mais fácil outros trotam mais fácil outros se reúnem mais fácil outros se estendem mais fácil é eu acho que é a a isso é uma prerrogativa do cavaleiro se ajustar a característica física do que está montando dentro do lusitano entre as raças ou dentro da própria raça porque você tem lusitanos trotadores você tem galopadores você tem grandes você tem pequenos e eu acho isso uma das belezas do lusitano não é uma coisa boring entediante André nosso tempo está chegando ao fim mas eu não vou deixar de fazer a pergunta do Marcelo que diz o seguinte aí você me responde rapidinho antes que nosso tempo termine ele falou que tem três garanhões do Arete Beethoven Xangai Hermes devo usar éguas esportivas sim e não e por que? então eu não faço ideia do que seja uma égua esportiva essa é a minha resposta não faço ideia deve usar éguas lusitanas que que aproveitem as qualidades que são diferentes dos três sem sem perder as qualidades esse é o mistério para cada cavaleiro não faço ideia do que seja uma égua esportiva para mim um bom cavalo lusitano bem típico é um cavalo com o qual você pode fazer um belo adestramento explorando e tendo vantagem sobre as capacidades de reunião do cavalo lusitano muitíssimo obrigada foi muito bom muito pouco tempo foi rápido quando acabar rápido quer dizer que foi muito legal é um prazer tê-lo aqui conosco e agradeço também a todo mundo que nos acompanhou nesta quarta-feira um beijo grande para todos e para quem me chama de mestre isso é besteira estamos todos juntos bom em nome da do Ismael e da BPSL eu te agradeço agradeço a sua presença e lembra a todos que toda quarta-feira às 19 horas tem a live por dentro da criação semana que vem é com o presidente da associação do lusitano espanhola José Gaillan deve ser em espanhol a live mas a gente fala devagar então vai dar para acompanhar até lá até a próxima semana tchau André obrigada boa noite tchau para todo mundo que nos acompanhou e o Vale do Arete agradece a oportunidade e o Vale do Arete e o Vale do Arete